Estação Rock Brasil, direto do abrigo nuclear, vamos entrevistar agora a banda Quântica, Marco Vale Monge Nada Poder, é o seguinte, finalmente Quântica no palco, é o seguinte, valeu a pena conferir Show bem entrosado, a banda realmente redonda e vale a pena conferir as letras Marcelo, boa noite, boa noite Quântica, as letras realmente profundas, cara, boa noite É isso, cara, é, eu juro de sua parte, eu acho que todos nós somos compositores, cada um tem sua linha de escrever, né O nada tem o estilo dele, eu tenho o meu, e assim é, cara, cada um na sua onda, né, cara Meu estilo é esse, meio 80, meio retrô, mas é o que eu sei fazer, eu faço o melhor, né, cara Cara, aqui o público, aqui é só elogios, hein, Marcão, só elogios, cara Graças a Deus, o abrigo no Caiá nos abriu esse espaço e a gente se comportou da melhor maneira possível Vamos melhorar ainda muito mais, mas é isso aí mesmo O Quântica começou hoje uma trajetória, que vai ser boa, e esperamos que toque junto com o Velho Monge Ah, sim, é verdade, né Ah, logo, logo Dividi o palco sim, cara, com certeza A maior sociedade do Quântica é de se a gente tocar com o Velho Monge, dividir o palco com o Velho Monge Então vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá Beleza, André do Poder, é o seguinte, Mário Moraes, nosso amigo, baixista Mário Moraes, expectativa de tocar hoje aqui no Abrigo Nuclear Como foi esse processo aí, né, de ensaios, ensaios Como é que tava passando pela sua cabeça de fazer esse som hoje Qual a expectativa de fazer o som com o Quântica, que é um som bacana Ah, cara, foi o que eu esperava, entendeu Subir no palco pra tocar mesmo de coração, entendeu Ver meus amigos, entendeu E é isso aí, cara E a bola pra frente aí, vamos ver o que vai rolar É isso aí, é nóis Flávio Maciés Beleza, Estação Rock aí, todo mundo, da hora toda Bem, a gente tava feliz pra caramba aí Na verdade, a minha entrada no Quântica já é um namoro já de muito tempo já Vamos dizer assim, né Os caras já me chamaram pra banda, já tem o quê? Uns 5, 6 anos já E nunca dava, né E isso já é oportunidade agora Às vezes ano passado a gente tá desenvolvendo um trabalho aí E hoje foi legal pra caramba, né A molecada compareceu aí, tamo junto, né Legal, e é o seguinte, falar com o Marcal aqui Marcal, realmente, algumas pessoas questionam e falam, né Que não há cena rock nessa cidade Mas tá aqui a prova disso Muitos amigos, né Muitas pessoas também que são estranhas Mas assim, que vieram pra conhecer o som Que tá rolando aqui no Abrigo Nuclear E ver a novidade de ver o Quântica tocar o vivo, cara Isso também é importante pra banda que tá tocando Pro músico que tá no palco Isso realmente é um incentivo Fala verdade Eu corroboro com a tua positividade e a tua informação Porque as pessoas que estão aqui São justamente aquelas pessoas que querem ver algo autoral Existem bandas que fazem cover Mas nós estamos fazendo músicas próprias E a maioria das pessoas que estão aqui Estão vindo de coração mesmo Porque querem algo de novo Uma novidade Músicas próprias Bandas que têm algum tipo de atitude De, sei lá, de positividade De confiança De autenticidade E a gente trouxe um pouquinho Assim como o Quântica O Marcelo Mais ou menos assim São inseparáveis Independentemente de qualquer coisa É isso aí no Poder Então diretamente do Abrigo Nuclear Vou chamar aqui o Marcelo Mário Moraes E o Marcão também Agora é o seguinte Nós estamos com esse projeto Que ele saiu do Itapê Mas está no Rock Brasil Que bacana Agora é a Estação Rock Brasil Galera, pode conferir O som do Quântica Em todo o território nacional E é claro, na internet No mundo inteiro Com certeza Encontro o som do Quântica No palco MP3 No SoundCloud No YouTube também tem alguma coisa No YouTube também Nesses três sites que você falou aí A música está lá As músicas estão rolando lá Acho que quatro, cinco músicas A gente produziu mais seis canções Né Marcão? Cinco, seis canções Mais ainda É, produzida né Agora tem um material vasto Falta grana, né galera E eu só desejo Vida longa ao Quântica Ah, eu e o Velho Monge também Estamos juntos Eu estou sabendo que o Velho Monge voltou Já subimos aqui Estamos aí, estamos aí Falta Falta a gente tocar junto agora Se Deus quiser Vamos fechar Um, dois, três Estação Rock Brasil